Rede de Saúde oferece teleorientação para os conveniados. O objetivo é manter a prática do isolamento social. Nós vamos até São Carlos saber do repórter Murilo Mulinari. Como é que funciona essa novidade aí, Murilo? Olá, Rafael. Boa tarde para você e para todos que acompanham o Jornal da Clube. É claro que é uma novidade, né? Então, aí os pacientes, clientes da Unimed, eles vão ligar aqui no Call Center da Unimed. E é esse local que nós estamos neste momento para agendar aí o profissional que melhor vai atender. E nós vamos conversar aqui com o Gustavo Paro. Ele é médico e diretor financeiro aqui da Unimed. Doutor, como que funciona a teleorientação, que é uma novidade não só para a cidade de São Carlos, mas para o Brasil, né? Boa tarde. Boa tarde a todos. Realmente é uma novidade que foi oficializada pelo Conselho Federal de Medicina e os órgãos oficiais no final do mês de março. E com essa autorização, nós implantamos internamente essa novidade que a gente, com certeza, a população vai ser muito ajudada com isso. Doutor, e como que funciona? Como que o paciente pode agendar as suas consultas? Pelos canais digitais, nós temos as informações que o paciente pode agendar ele mesmo. Ou pelo ligando no Call Center, uma das atendentes vai ajudá-lo a fazer esse agendamento. E são todas as especialidades dos médicos? Quais estão nesse momento? Inicialmente, nós começamos com as principais, com clínico geral, com cirurgião geral, pediatra, ginecologia obstetrícia e um serviço misto de neurologia e psiquiatria para os atendimentos emergenciais. Essas especialidades, nós estamos usando a modalidade de telemedicina, modalidade de teleorientação. Então, os médicos vão estar presencial, fazendo atendimento e orientando os clientes, tanto quanto a conduta ou procedimento, se ele deve ou não procurar um consultório médico, para diminuir a circulação de pessoas, mantendo a orientação do isolamento social. Doutor, e o paciente, ele recebe algum respaldo após essas consultas também? Ele pode reagendar novos contatos? O agendamento é aberto, com os horários pré-definidos. Inicialmente, a gente está só no período da tarde, mas dependendo da demanda, nós vamos ampliar. E caso ele necessite de um atendimento presencial, o pessoal do Call Center vai estar ajudando esse paciente a marcar a consulta com o especialista no consultório dos cooperados. No caso de exames, também tem alguma regra para este momento? A princípio, poderá até ser solicitado por esse médico ou não, depende de como que vai ser a definição. Isso vai ficar a critério do médico que está praticando teleorientação. Ok, doutor. Muito obrigado aqui pela sua participação no Jornal da Clube. E para quem está em casa, o paciente da Unimed e quiser ligar aqui no Call Center, é o 2107-7333. Eu volto com você no estúdio, Rafael. Quer dizer, é um serviço essencial que não pode parar, tem que continuar exatamente. O uso da tecnologia, muito bem-vinda nesse caso. Vamos reforçar o telefone aqui então, 16-2107-7333. 2107-7333. Obrigado pelas suas informações, meu Murilo. Até já. Obrigado. Obrigado. Obrigado.